Alô galera, aquele abraço! Alô galera de Caxias do Sul, do Caxias! Caxias tem dois jogos decisivos nesses dois próximos finais de semana. Nesse domingo, cinco e meia da tarde. No centenário, jogo de ida pelas quartas de final da Série D contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. No outro sábado, dia 2 de setembro, jogo de volta lá no Rio. Vale vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, o Fala sobre um fantasma, isso, um fantasma que assombra o Caxias. 2018, 2019, 2021, 2022. O Caxias chegou. Onde está? Nas quartas de final da Série D. E nesses quatro anos que eu citei, 18, 19, 21, 22, foi eliminado. A maldição das quartas de final para o Caxias a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Vamos para as ordens da CTO? Aqui embaixo, olha a tela. As ordens para Caxias e Portuguesa, nesse domingo, cinco e meia da tarde, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Vitória do Caxias, pagando 2,08. Empate 3,10. 3 reais com 10 centavos. E a vitória da Portuguesa, 3,50. Entre no site da CTO você também. Está aqui, ó, kto.com. A KTO não tem aplicativo. É site kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho, Paulinho, Paulinho. Aqui, ó, Paulinho. Para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá. Caxias. Desta vez vai. Alô, Caxias. Temos, já garantido para a próxima edição da Série C, 2024, um gaúcho. O Ipiranga de Erechim. Não vai subir para a Série B, não vai cair para a Série D. Certo? Não vai para a segunda divisão, não vai cair para a quarta divisão. O Ipiranga está garantido na Série C do ano que vem. Muito bem. Vai se manter lá. O Zequinha, o São José, deve passar de fase agora. Alcançar a segunda fase da Série C, da terceira divisão, para tentar subir para a Série B. Então, ano que vem, com certeza já temos o Ipiranga. Não queremos ter o São José. Queremos que o São José, que o Zequinha, suba para a Série B. Mas eu quero e queremos, né, que o Caxias também suba para a Série C. Faça comparinha ao Ipiranga no ano que vem. Para fazer comparinha ao Ipiranga, o Caxias, na temporada atual, tem que exorcizar um fantasma. O fantasma de não passar nas quartas de final. 2018. Nesta fase atual, onde o Caxias vai enfrentar agora a Portuguesa do Rio, o Caxias pegou o 13 da Paraíba. Em Campina Grande, perdeu por 1x0. Jogo de volta em Caxias no Centenário, perdeu por 3x1. Foi eliminado. 2019. Caxias enfrentou o Manaus, lá do Amazonas. E em Caxias do Sul, primeiro jogo, 1x0 Caxias. Jogava pelo empate fora de casa. Foi a Manaus, perdeu por 3x0. Eliminado. Em 2020, em meio à pandemia, da Covid-19, o Caxias não passou na segunda fase. Foi eliminado pelo Mirassol nos pênaltis na segunda fase. Em 2021, foi às quartas de final. Jogou contra o ABC de Natal. Em Caxias, empatou em 0x0. Jogou em Natal, na Arena das Dunas, perdeu por 3x0. Eliminado. Nas quartas de final. E no ano passado, o adversário foi o América de Natal. A eliminação foi pior ainda. Por quê? Em Caxias, o Caxias ganhou por 1x0. Jogava em Natal, contra o América, na Arena das Dunas. Arena das Dunas, por qualquer empate. O que aconteceu? 15 do segundo tempo. Fogou contra 0x0. 15 do segundo tempo, ano passado, em Natal. Caxias, que venceu em Caxias do Sul por 1x0, fez gol. Começou na frente. 1x0 em casa, em Natal, 15 do segundo tempo, Caxias 1x0. Se o América empatasse o jogo, Caxias passaria. Subiria para a CDC, por ter vencido em casa e empatado fora. Se tomasse a virada 2x1, ia decidir as vagas nos pênaltis. Beleza. Só não podia tomar 3x1, né, gente? Perdeu por 3x1. 38 do segundo tempo, o América empatou. 42. O América fez 2x1. Tá bom, beleza. Decisão por pênaltis. Nos acréscimos, América 3x1, Caxias eliminado. Então, em 18, eliminado nas quartas de final pelo 3Z da Paraíba. Em 2019, caiu nas quartas para o Manaus, Amazonas. Em 21, eliminado nas quartas de final pelo ABC de Natal. Em 2022, ano passado, eliminado nas quartas, eliminado exatamente nas quartas de final pelo América de Natal. É a maldição das quartas de final. Caxias tem que... Olha o Caxias aqui, ó. Caxias tem que exorcizar esse fantasma, gente. Domingo agora, em Caxias do Sul, no Centenário. No outro sábado, dia 2 de setembro, lá no Rio. Tem que ganhar um jogo e empatar o outro. Ou então vencer um jogo por 2x0, por exemplo, e perder o outro por 1x0. Ou então, empatar os dois jogos, vencer um jogo por 1x0, perder o outro por 1x0, ganhando os pênaltis. Isso não interessa. Desta vez, o Caxias, como se diz, pessoal aí do resto do país, aqui no Sul tem um ditado que diz assim, não pode deixar o cavalo passar encilhado. O cavalo do Caxias já passou 4x0 encilhado. Não pode deixar passar de novo, certo? Tem que montar no cavalo, galopar e seguir para a CDC. Só o Jão Caxias. Tchau. Tchau. Tchau.